Música Muitas previsões foram feitas para o fim do mundo. Uma delas foi no ano 2000, mas nada aconteceu. Outras dizem que será em 2012. Mas será esse o ano do fim do mundo? É sobre esse assunto que nós vamos bater um papo agora, no Arena Universitária. E para conversar comigo, eu tenho o prazer de receber o professor de História Ricardo Pacheco, o teólogo e pastor Gutenberg de Souza, o tarólogo Luquian Rossará, o astrólogo e historiador Carlos Holanda, e essa plateia maravilhosa formada pelos alunos de comunicação aqui da Universidade Veiga de Almeida. Para dar o pontapé inicial ao nosso assunto, eu gostaria de saber do professor Ricardo essa questão da civilização maia, porque está se falando muito, a mídia está divulgando muito essa questão do fim do mundo. Será que o mundo vai acabar em 2012, de acordo com uma profecia que supostamente teria sido feita pelos maias. Gostaria que você, como professor de História, se eles deixaram algum registro que de fato relata isso. Bom, olá a todos. A cultura maia tem bastante referências culturais na parte da matemática, na parte das construções, mas o que você perguntou sobre se há registros, existem muito poucos, alguns poucos, quatro códigos na verdade que nos sobraram, um deles é o código de Dresden, e nele especificamente tem uma parte que fala sobre a possibilidade de uma grande onda de tsunami, realmente que iria coincidir com a data do dia 21 de dezembro de 2012. Mas essa é uma das referências que nós temos, é apenas uma pista do que nos sobrou da cultura maia. Muito bem. Carlos, gostaria que você falasse também um pouquinho da sua experiência, porque você produziu um simpósio sobre esse tema. Qual foi o resultado desse momento aí que você participou, ajudou a construir? Foi o 13º Simpósio Nacional e 5º Simpósio Internacional de Astrologia do SINAG, que é o Sindicato dos Astrólogos do Rio de Janeiro. E o tema era a humanidade e seus apocalipses, no plural, olhares astrológicos e interdisciplinares. Eu diria até transdisciplinares, é uma coisa bem ligada à complexidade mesmo. Entre os resultados, aliás, na verdade, entre os objetivos do negócio, era desconstruir essa imagem milenarista que essa construção sobre uma potencial destruição do mundo, vindouro, isso aí teria espalhado em termos midiáticos. Isso é uma coisa que não é de agora. Também não é do ano 1000, que do ano 1000, na Idade Média, na Europa Central, no ano 1000, não se tinha essa noção tão clara de calendário, não era uma coisa tão simples assim. Então, é uma perspectiva milenarista. Milenarismo, você vai encontrar em Antônio Conselheiro, no Guerra de Canudos, você vai encontrar até em alguns aspectos do modelo socialista. Nós vamos passar por uma grande crise, depois nós vamos salvar o mundo e viver felizes para sempre. Isso é tudo perspectiva milenarista. Então, nós desconstruímos isso. Levamos Marcelo Gleiser, levamos o professor Ricardo Kubrusli, entre outros professores de alto gabarito, todos críticos, extremamente críticos sobre isso. E, bom, posso dizer o seguinte, o mundo não vai acabar em 2012, não, tá? Agora, eu gostaria de saber do Luquian também, se você que é tarólogo, como que fica essa situação? Porque, de vez em quando, aparecem alguns videntes que preveem, como aqui no Brasil, por exemplo, no final da década de 90, a gente teve a mãe de Iná, que foi bastante conhecida, a mídia repercutiu bastante. Como é que fica essa questão? Quando aparece alguém que é prevendo, de repente, uma data, existe essa possibilidade? Isso pode, de fato, acontecer? Bem, olá a todos. Eu não subestimo a mente humana, tá? Eu acredito realmente que a evidência possa, sim, ser desenvolvida por alguns. A previsão é diferente da evidência, né? A evidência é uma coisa muito mais intuitiva, muito mais introspectiva. A previsão, não. Ela pega fatos, vai calculando até chegar a um determinado ponto. Então, há uma diferença muito grande da previsão e para a evidência. Em relação à evidência, realmente, existem muitas pessoas que acertam, muitas que erram, né? E aí fica a critério do público mesmo julgar, né? Mas o tarô em si, o oráculo, ele não vai prever o final dos tempos. Ele vai prever o final de uma situação, uma mudança de um ciclo, mesmo porque a viagem do louco, desde o arcano 1 até o 22 do mundo, não se encerra no mundo, né? Ele retorna e reinicia toda uma viagem. Muito bem. Pastor, gostaria de ouvir também o ponto de vista do senhor, porque o senhor é teólogo e também pastor, e nós sabemos que as igrejas cristãs, enfim, elas acreditam na Bíblia, né? No livro do Apocalipse e no livro de Daniel também, que o senhor estava conversando com a gente aqui antes, que falam muito dessas questões de Apocalipse, do final do mundo. Como que o cristianismo, ele lida com essa questão do fim do mundo? Na realidade, a Bíblia, ela não estabelece uma data. Ah, vai acabar tal dia. O próprio senhor Jesus, ele disse que essa é uma data que pertence somente ao conhecimento, ao arquivo celestial do Pai Celestial. Então, ninguém sabe quando o mundo vai acabar. A Bíblia não afirma isso. E a Bíblia é totalmente contra quem faz essas afirmações. Mesmo dentro do cristianismo, no final do século XIX, surgiram grupos um pouco marginais ao cristianismo histórico, que criaram movimentos com data, e hoje tem até igrejas históricas resultado disso. Mas, a Bíblia fala que haverá realmente um fim de toda uma era, de uma civilização para se reiniciar uma outra, onde vai haver um novo céu, uma nova terra, onde vai haver verdadeira justiça, onde o ser humano não vai estar vinculado ou vai estar vivendo no mundo capitalista, onde um pisa na cabeça do outro para conquistar o que quer. Então, não há um fim do mundo previsto na Bíblia. Quintana, quais são as previsões, se é que elas existem, para o ano de 2012? Porque, assim, o próprio professor de História está falando, que tem essa questão de mudança, está se falando muito nisso, mudança de pensamento, mudança social. Você fez ou faz algum tipo de previsão para o Rio de Janeiro, até mesmo para o Brasil, nesse ano de 2012 especificamente? Eu tomei a liberdade, até de tirar algumas cartas, já que eu vim para o programa, para o Rio de Janeiro, e não é uma evidência. É justamente uma previsão. É bem provável que este ano, o ano que rege no Tarot, nós temos o costume de associar o ano, fazer uma assimilação numérica a um arcano do Tarot. E 2012, da 5, seria o arcano Papa. O Papa, então, seria o regente do ano de 2012. O Papa é uma carta muito ligada ao conhecimento, ao aprendizado, mas é muito mais do religare, você se religar ao divino, ao pontife, se aponte sua com o divino. Então, acredito que 2012 seja um ano, realmente, que as pessoas vão procurar buscar mais essa ligação, buscar mais essa introspecção com o divino, se recolher, pensar mais no outro. Apesar de ser um ano que eu não vejo muitas catástrofes, assim como anos passados, seja uma coisa muito mais leve, mas é um ano que vai estar muito mais ligado a essa busca mesmo pelo conhecimento. Inclusive, o uso da comunicação deve-se ter muito cuidado neste ano de 2012. É bem provável que haja grandes disputas na área da comunicação. Então, isso falando de uma maneira abrangente para o país, vamos colocar em xeque as grandes emissoras de comunicação. e também tem as questões também das empresas privadas, né? É bem provável que haja também alguns podres, vamos dizer assim, ou muita coisa sendo revelada a nível de empresas privadas, não de governos. Então é isso, profissionais de comunicação, fiquem atentos. Bom, gente, eu não sei o que vai acontecer em 2012, se o mundo realmente vai acabar, mas essa edição do Arena já está chegando ao fim. Muito obrigado pela presença de vocês. O nosso programa vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. A gente se encontra aí na programação da UTV. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma